Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Mello, executivo de desenvolvimento setorial da GS1 Brasil e hoje a gente vai falar sobre a norma 71.000-522 da Marinha do Brasil, que define algumas regras de embalagem, identificação e acondicionamento de materiais fornecidos para o depósito de fardamento da Marinha. A gente vai entender um pouco quais são as informações e como que são estruturadas as etiquetas, que acaba gerando um pouco de dúvida para a maioria das pessoas. A gente vai entender como a gente vai preencher elas e para poder estar atendendo a esses requisitos. Se você quiser acompanhar mais materiais, conteúdos iguais a esse, não deixe de seguir a GS1 nas redes sociais, a gente está no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, além do nosso portal de notícias. Se tiver outras dúvidas, quiser saber mais coisas sobre a GS1 ou mesmo se tornar um associado GS1 Brasil, não deixe de acessar o nosso site disponível no www.gs1br.org. Tá bom? Vamos lá então. Esse projeto começou em 2018, quando a Marinha do Brasil decidiu implementar uma modernização do depósito de fardamento. Então isso passou por atualização de processos, novos sistemas, WMS, maneiras de estocar tudo lá dentro. E isso acaba passando também pelo modelo de dados. Já que eu tenho umas ferramentas novas, essas ferramentas novas, elas precisam que toda a estrutura de dados esteja organizada para que ela possa funcionar de uma maneira correta. E aí que entra justamente essa norma técnica de identificação, etiquetagem dos produtos. É bastante importante deixar claro que a gente está tratando da norma que foi publicada em março de 2020. Pode ser que novas versões da norma venham, sejam publicadas e tragam algumas alterações nas etiquetas que a gente vai tratar hoje. Então fique muito atento a isso. Se você for pegar esse vídeo para poder usar, para preencher alguma etiqueta, alguma informação, confira. Sempre a sua referência é o que está publicado na norma. Então siga a norma, confira todos os itens, as descrições e tudo mais, para ver se o que a gente vai estar tratando aqui atende a sua necessidade. A gente vai entender um pouquinho nas próximas telas quais são os campos e aonde a gente vai conseguir esses campos para poder preencher as etiquetas. Vamos lá então? A gente vai ver nas etiquetas uma série de campos e informações que devem ser preenchidas. O primeiro passo é você entender aonde você vai conseguir essas informações ou quem vai fornecer isso para você. A gente dividiu basicamente em três partes aqui. São as informações que você vai conseguir com a marinha. Então o NSN, o CODEMP, a ordem de compra. Essa unidade de fornecimento não necessariamente precisa ser consultada com a marinha, ela faz parte já da norma técnica. tem uma tabela que você consegue dentro da norma. E a quantidade? Por que a quantidade? A quantidade de itens por caixa. Isso também é padronizado. Todo sistema de armazenamento, WMS, ele trabalha com volumes de tamanho padrão. Isso ajuda no controle. Então, recapitulando, o NSN, o CODEMP, a ordem de compra, unidade de fornecimento, a quantidade, você vai perguntar isso para a marinha no Brasil. Os seus produtos, eles vão ter um código chamado GTIN que se identifica ou o produto material que você está fornecendo ou a caixa. O GTIN, ele é, para quem não conhece, ele é um código único global. O número do código de base que a gente vê nos produtos no varejo, ele identifica o seu produto ou a caixa desse produto de maneira única. O SSCC, ele é um número de série por caixa. A gente vai entender um pouquinho melhor lá mais para frente, mas se eu estou fornecendo para a marinha 100 caixas, cada caixa tem um SSCC diferente. É como se fosse o número do volume, isso é importante. Então, essas duas informações você consegue na própria GS1 Brasil, que é o GTIN e o SSCC. O GTIN você vai conseguir acessando o CNP, que é o Cadastro Nacional de Produtos, cadastrando o seu produto e ao final do cadastro, o GTIN é gerado. Então, lá que é onde nasce o GTIN. E por último, algumas informações que você precisa prover, o material, qual que é a descrição, o título do produto que você está oferecendo, é o mesmo que você colocou no CNP. O seu lote de produção, isso é bastante importante. A data de fabricação e para alguns casos especiais, que são as espadas e os espadins, eu ainda tenho o número de série do item. Essas duas são as duas primeiras etiquetas, dois primeiros modelos de etiquetas que a gente vai encontrar no guia. O guia é importante que ele define qual a dimensão da etiqueta, altura, largura, ele define quais são as fontes que você tem que usar, se está em negrito, não está em negrito, a posição. Você deve seguir exatamente o que o guia coloca. Então, aqui na tela a gente consegue acompanhar o que a gente chama de humano legível, o que a gente consegue ler, são esses códigos, o NSN, o GTI, tudo mais. A gente vai ver daqui a pouco preenchendo esses modelos da etiqueta e todas essas informações é super importante. Elas estão codificadas dentro desses códigos que a gente chama de código data matrix. Por que isso é importante? Na Marinha, com essa evolução e implementação desse projeto, essa modernização do depósito de fardamento, todas as capturas de dados são automatizadas, não existe mais qualquer tipo de captura que seja manual. Então, quando você coloca essas informações no data matrix, isso permite que através de um coletor móvel, um celular com uma câmera, eu consiga fazer uma leitura única e alimentar meu sistema. Isso é importante porque eu elimino riscos de erros, trocas, números errados, quantidades, isso é super importante. Essa primeira etiqueta superior aqui é o modelo para a maioria dos produtos e essa etiqueta inferior é específica para espadas e espadinhas. Está descrito na norma quais são todas as categorias que tem que usar essa etiqueta. E o que é uma etiqueta diferente da outra? Se a gente diferencia em qual ponto? Justamente nesse que é o número de série do item que a gente está tratando. O número de série, ele muda item a item. Se eu forneci 10 unidades, eu tenho 10 números de série diferentes. E por fim, todos esses produtos que são vendidos, fornecidos para Marinha, eles precisam ser condicionados em caixas e essas caixas também recebem uma etiqueta, que é uma etiqueta logística com informações que muitas etapas do processo de fornecimento e manipulação, você manipula as caixas, não manipula os itens. Enquanto você está manipulando as caixas, é feito o uso da etiqueta logística, etiqueta da caixa. Então, tem algumas informações, são as mesmas, que estão nas etiquetas anteriores. Eu ganho a informação de qual é o meu fornecedor, então qual é a sua empresa, o material que eu estou fornecendo, o NSN é o mesmo, o CODEMP é o mesmo. A gente tem uma alteração aqui no GTIN, isso é bastante importante. Eu tenho identificação do meu produto, do meu material, mas eu tenho uma identificação também da caixa, e o código da caixa não é o mesmo código do produto. Então, se eu tenho um produto, ele ganha um GTIN 13, que a gente chama, ele tem 13 dígitos, e a caixa recebe um GTIN 14, que tem 14 dígitos. Por exemplo, se eu fornecer uma caixa com 10 unidades dentro, ela tem um GTIN 14, eu tenho uma caixa com 20 unidades dentro, ele tem outro GTIN 14, e por aí vai. Tem a informação da quantidade, do lote, da data de fabricação, da minha ordem de compra. De novo, todas essas informações estão codificadas dentro desse código data matrix. Então, conforme a gente altera esses campos, todos eles, o data matrix também se altera. E aqui, em especial, eu tenho também o SSCC, que é o número de série daquela caixa, da unidade logística. Então, se eu forneci 15 caixas, 20 caixas, eu tenho 15 ou 20 números de série diferentes, ou número de volume, volume 1, 2, 3. Isso também segue um padrão, tem todo um formato para preencher isso, que a gente vai discutir logo mais também. Uma grande dúvida do pessoal, então, é justamente como que eu crio essas etiquetas, como que eu preencho, onde eu faço isso. Não é um software comum, não é qualquer ferramenta que você desenha uma etiqueta padrão. Existem muitas regras, inclusive globais, para que você construa todos esses códigos. Então, você precisa de um software de apoio para fazer isso. É um editor de etiquetas, vamos falar assim. Existem muitos softwares no mercado. Existem softwares gratuitos, softwares pagos, softwares com menos funcionalidade ou com mais funcionalidades. Hoje, a gente vai estar usando uma versão gratuita de um software. Todos os modelos de etiqueta que foram desenvolvidos vão estar disponíveis para que você faça o download e simplesmente preencha os campos que são variáveis, os dados, e possa fazer as impressões. Mas, fique à vontade para usar o software que você preferir. Todas as definições, como tamanho, dimensão, como eu disse, estão todas definidas na norma de implementação. O que a gente vai ver agora são essas três etiquetas construídas nesse software, justamente seguindo exatamente o que a norma fala. Então, fique à vontade para usar o que a gente está colocando, para facilitar se é a primeira vez, se está precisando entender, ou buscar um software, que às vezes você já até tem um software, fique à vontade para usar isso. Vamos ver, então, como a gente vai construir, ou como a gente vai preencher essas etiquetas, na verdade, dentro do software. Então, pessoal, aqui a gente já consegue ver a tela do software. Esse aqui é o Bartender, a versão de 2019, a versão gratuita dele. A versão gratuita tem algumas limitações, mas atende ao objetivo que é entender como se constrói uma etiqueta e quais são os campos que a gente precisa preencher, tá bom? Então, não se esqueça, a gente vai deixar na descrição, você consegue baixar os três modelos de etiquetas. Eu já deixei os três modelos abertos aqui, para adiantar, para facilitar, então todos eles estão aqui. Você veja quais são os necessários e faça o uso deles. Vamos começar pelo começo, óbvio, pela etiqueta de material. Eu tenho aqui, então, um campo. Eu posso colocar o texto que descreve o meu produto. Pode ser um capacete, por exemplo, de combate. Algo assim que seja. Eu tenho que consultar, então, lembra-se que eu falei nos slides anteriores, onde você consegue algum desses números. Então, o NSN você vai solicitar para a Marinha. Então, supondo aqui, eu posso, então eu clico, né? Venho com o mouse e clico no campo que eu tenho interesse. Posso apagar aqui e colocar a informação que eu quiser. Eu posso trocar essa informação. Fique atento, olha que interessante. A hora que eu clicar para fora do campo, o código Data Matrix vai alterar. Ele mudou porque ele já, eu digito e ele já atualiza o código, né? Então, o GTIN do meu produto, no material que eu estou fornecendo também, eu faço a alteração. Lembrando, então, que o GTIN aqui tem 13 dígitos. Isso é bastante importante. O CODEMP é outra informação que a Marinha vai me fornecer. Ele é individual por empresa. Se eu alterasse aqui, por exemplo, eu consigo, então, ter uma alteração no Data Matrix. Minha ordem de compra também, idem, eu posso alterar aqui. Na data de fornecimento, eu vou comparar no catálogo, na norma. Lote, isso é importante. O lote eu posso colocar as informações que eu quiser. Aqui, então, eu já alterei. E aqui, importante, a data de fabricação. Como que eu vou alterar a data de fabricação? Quando eu trazer o mouse aqui, ele vai fazer esse ícone. Eu clico na borda aqui, duas vezes, e ele abre essa caixa. Então, nessa caixa, eu vou clicar aqui nesse ponto, e eu consigo escolher, então, qual é o ano que eu fabriquei o meu produto. Eu consigo escolher o mês, por exemplo, eu posso falar que eu fabriquei em fevereiro, e posso colocar aqui no dia 12. Ele já alterou o campo Data Matrix aqui do lado. Então, eu cliquei em OK, eu estou com a minha etiqueta pronta para ser impressa. A etiqueta de produtos serializados, que são a espada e o espadinho, ou outros que sejam, eles têm, diferente daquela etiqueta anterior, eles ganham, então, o campo, que é o número de série. Esse é um campo numérico, e eu posso, por exemplo, atualizar aqui, e ele já transfere essa atualização para o Data Matrix. Então, com isso, eu já consigo imprimir as etiquetas. Então, simples. Cliquei aqui no campo, edito o texto da maneira como eu quiser. Eu, aqui o NSN, então, coloco a informação que eu recebi, isso varia de produto a produto. O GTIN é o número que eu peguei no CNP, então, eu fiz o meu cadastro no CNP, e eu peguei esse número. O CODEMP vem da Marinha, minha ordem de compra, unidade de fornecimento, o número de série, o lote, e a data de fabricação daquele material que eu vou estar fornecendo. Por último, a gente tem a etiqueta da caixa, etiqueta logística, que a gente fala. Então, eu consigo aqui colocar o nome da minha empresa, fornecedor de materiais, por exemplo, ou qualquer que seja, e aí eu consigo salvar isso. Só uma curiosidade, o nome da empresa e o material, o título, o texto, isso não está codificado dentro do Data Matrix. Dentro do Data Matrix, a gente tem os números, e esses números a gente vai usar depois para acessar um banco de dados, quando tem algumas informações, e como a Marinha usar isso dentro do armazém. NSN, CODEMP, a gente já viu. Quais são as diferenças? Que informações eu tenho a mais, então, nessa etiqueta logística que eu não tenho nas outras? O GTIN, então aqui eu falei para vocês um pouco antes, esse é o GTIN da caixa. Então, se eu tenho um produto, que é um capacete, mas eu forneço caixas de 10 unidades, 20 ou 30, o conteúdo da caixa, aquele capacete, sempre tem o mesmo GTIN 13, com 13 dítulos, porque o produto não muda. Mas, cada modelo de caixa, se você tem uma caixa, então, com 10, ela vai ter um GTIN 14, diferente daquela caixa que tem 20, e diferente daquela caixa que tem 30. Essas informações, essas caixas também devem ser cadastradas no CNP. Então, conforme você cadastra cada uma dessas caixas, você vai receber o GTIN 14, o número do GTIN 14 da caixa que você vai colocar aqui na etiqueta. Não esqueça de atualizar também a informação da quantidade, como agora eu estou lidando com uma caixa, diferente de um produto unitário, que eu tenho que falar quanto que tem aqui dentro. Lote de fabricação continua os mesmos, ordem de compra também. E eu tenho a informação aqui do SSCC, que ele é o número serial, ele é sequencial da caixa. Se eu vendi 100 caixas de um mesmo produto, o GTIN 13 do produto é o mesmo para todos os produtos que são iguais naquela caixa. Se as caixas forem todas de quantidades iguais, o GTIN 14 é o mesmo para todas as caixas. Mas o SSCC é um sequencial. Então, eu falei que eu vendi 100 caixas, eu vou ter um SSCC que ele começa em 1, 2, 3, e aí vai. E aí essa informação fica também dentro do Data Matrix. Pessoal, é bastante importante deixar claro que tudo que está aqui tem um porquê, tem uma estrutura e tem um padrão mundial, que esse é o papel da GS1. A GS1 cria esses padrões que são usados no mundo inteiro. Então, outros países, outras forças armadas também usam o padrão, a aplicação do padrão. Eu não estou explicando aqui exatamente o porquê ou como que se constrói um Data Matrix ou uma etiqueta dessas. Existe um porquê disso. A GS1 tem, então, esse programa que é uma certificação, é uma trilha de desenvolvimento das pessoas. Então, você pode estar fazendo um curso aqui na GS1 junto com a equipe. A GS1 tem uma equipe de educação que leva cursos, você faz isso online, inclusive, onde você vai aprender desde a codificação básica, que é um código de barras mais simples que a gente vê no supermercado, até um Data Matrix como esse ou uma etiqueta de RFD, que também é um padrão da GS1. Então, se você quiser saber mais sobre essa trilha, como se capacitar, como se certificar nos padrões de GS1, entre em contato conosco que você vai entender exatamente o porquê isso está sendo feito e por que foi feito dessa maneira. Tá bom, pessoal? Uma outra coisa que é interessante, você pode ter impressoras, aquelas impressoras profissionais, semiprofissionais, impressoras de etiqueta mesmo e você pode configurar o software para funcionar de acordo com a sua impressora. Aqui, eu fiz uma configuração para uma impressora comum, dessas que a gente encontra, uma impressora laser, uma impressora de folha 4, que a gente está acostumado. Então, aqui, eu moderei essas etiquetas, mas você vai ter que fazer essa configuração de acordo com a impressora que você tem na sua empresa, para que ela solte as etiquetas de uma maneira, da maneira correta, adequada, como funciona a sua impressora. Então, basicamente é isso. É assim que você preenche os três modelos de etiquetas para poder atender a Maria. Algumas informações, elas são fixas, elas não variam, mas, principalmente, fique atento ao SSCC, que ele varia de caixa a caixa, então você vai ter que imprimir uma etiqueta diferente para cada caixa, porque vai estar alterando esse número. E eu tenho o jeitinho e a quantidade de acordo com o modelo, o volume da caixa que a gente está usando. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado a você entender como montar essas etiquetas. Eu sei que na primeira vez parece muito complicado. Eu tenho tido contato com algumas pessoas que têm relatado algumas dificuldades, mas é mais para entender. Depois que a gente tem ela modelada, pronta, o mecanismo é simples, é só sair preenchendo as informações e imprimindo as etiquetas. Mas é sempre bom, então, lembrar que você, se tiver alguma dúvida, precisa de alguma ajuda, entre em contato com a G1 Brasil. Através dos nossos canais, a gente tem o site, então, www.gs1br.org. Lá você consegue falar com o nosso atendimento via chat, o canal de WhatsApp, a gente tem e-mails também. Então, fica à vontade para entrar em contato conosco. E se precisar de alguma coisa, estamos sempre à disposição. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.